As imagens mostram quando três mulheres se aproximam e percebem que um coelho está na calçada. Uma delas se abaixa e pega o animal. Logo em seguida, elas vão embora. A coelhinha sumiu na última terça-feira na Avenida Circular, no setor Pedro Ludovico. Ela se chama Lua e pertence à pequena Carol, de apenas seis anos. A criança diz que vem sofrendo muito, desde que a Lua foi levada. Tô com muita falta, não tô conseguindo quase nem dormir de noite. Nas imagens, não é possível ver o animal por causa da cor dele. Mas quando uma das mulheres levanta, dá pra notar que a Lua está nas mãos dela. A família suspeita que as mulheres levaram a coelhinha sem saber que ela tinha dono. Eu acredito que elas pegaram porque achavam que tava perdido mesmo. E eu também não culpo elas, né? Porque também poderia ter acontecido alguma coisa pior, né? E nisso eu agradeço a elas por ter pegado. Só que a gente tá pedindo um apelo pra elas estar devolvendo, que tem dono, né? Tem minha sobrinha que também tá muito sofrendo, ela não tá dormindo. Geralmente a Lua ficava aqui na parte dos fundos do salão, onde tem inclusive uma casinha que foi preparada toda pra ela. Uma casinha muito especial, que naturalmente agora está vazia. Mas a Lua também tinha o costume de brincar do lado de fora, na parte de lá do salão. E nesse dia em que a Lua desapareceu, ela estava brincando aqui. Foi aí que ela, ninguém sabe como, acabou passando pela porta, que tava aberta. E do lado de fora, as mulheres acabaram levando a coelhinha. Cinco minutos que ela saiu, aí vieram as três moças e pegaram ele. Depois que a Lua foi levada, a família espalhou vários cartazes no setor Pedro Ludovico, para tentar achar a Lua. Edna diz que está difícil viver sem a companhia do animal. Porque é como se fosse uma filha pra mim. Sabe, todo dia. Eu chamava pelo nome e ela vinha, chamava a Lua e ela vinha. E outros coelhos, nem muitos que fazem isso, né? Então, assim, pra mim, foi como se eu tivesse perdido um filho. A família da Caroline faz um apelo para quem estiver com a coelha Lua, que devolva o mais rápido possível o animalzinho da criança. Eu não consigo também focar, porque eu vejo o sofrimento dela, né? Então, eu sofro junto também. A gente só quer que devolva, porque realmente está fazendo muita falta pra gente.